Olá, meu nome é Stephanie Brandão. Concluí hoje a imersão de consultoria em alimentos. Fiz parte da turma 35 em São Paulo e vim falar um pouco sobre a minha experiência. Tenho muito a agradecer a Mayara e toda a equipe dela, principalmente pelo suporte que eles deram. Pude aprender bastante, várias coisas que eu tinha dúvidas sobre precificação, sobre como iniciar, sobre como elaborar um documento, como elaborar uma ficha técnica, como elaborar um manual de boas práticas. O suporte com os vídeos que ela disponibiliza e principalmente os arquivos que ela disponibiliza também para download puderam me ajudar bastante. Estou pronta, estou me sentindo apta a poder exercer a consultoria. E, de uma forma geral, eu quero para-aprendizar toda a equipe pela forma em que eles elaboram as aulas, porque, embora sejam vídeos gravados, se torna algo dinâmico, porque ela não deixa explicar daquela forma remota. Também gostei muito da forma em que ela organizou o portal para a gente ter acesso a essas aulas, a forma que foi organizada por tópico e os assuntos que ela trouxe, que ela abordou para repassar. Gosto muito também da comunidade, gosto muito também da página do Instagram, no YouTube. Foi todo um complemento. Estou aqui agora para falar sobre a minha experiência na imersão, mas eu não posso deixar passar aqui. O conteúdo que está na imersão, a gente consegue linkar com o conteúdo que ela disponibiliza nas demais redes sociais dela. Por fim, o que eu tenho para dizer é que vocês conseguiram agregar muito para o meu conhecimento. Parabéns, mais uma vez, muito obrigada.